E com esse frio para ajudar as pessoas em situação de rua e os mais necessitados, campanhas como doações de agasalho e de cestas básicas têm sido promovidas por ONGs e também pela Secretaria Municipal de Assistência Social. Com as temperaturas cada vez mais baixas, cresce a preocupação com quem depende da solidariedade para se proteger do frio. Pensando nisso, a Secretaria Municipal de Assistência Social antecipou a campanha do agasalho. Três pontos, como esse no centro do Rio, passaram a funcionar 24 horas para atender e encaminhar pessoas em situação de rua para abrigos. A rua castiga muito em inverno, então a procura aumenta. Hoje a Prefeitura disponibiliza um total de 2.600 vagas nas redes públicas e privadas para que as pessoas passem a noite. O último censo da população em situação de rua feito em 2020 mostra que havia mais de 7 mil pessoas morando nas ruas do Rio de Janeiro, sendo mais de 30% só aqui no centro da cidade. Para tentar dar conta de tanta gente, as ONGs também têm intensificado as campanhas, como a Cruz Vermelha, que ajuda pelo menos 400 famílias todo mês com cestas básicas e itens de higiene. O que nós mais necessitamos são edredões, casacos, meias. Além de alimentação e acolhimento, o que eles mais desejam realizar é o sonho da moradia. E é exatamente esse o propósito da ONG Ruas. Quatro pessoas já estão em casas alugadas e custeadas por eles, até que consigam trabalhar e assim se sustentar. O que já aconteceu com a primeira pessoa acolhida pelo projeto. Porque é com moradia que a gente vai poder pensar reinserção social no mundo do trabalho, reconexão familiar. São muito mais fáceis de serem feitos quando a pessoa está na segurança da sua casa. E aí